Oi, tudo bem, Piraí? Seja muito bem-vindo à minha casa. Hoje eu vou fazer um tour aqui e também te dar 10 dicas para ambientes pequenos. Vamos comigo? Então, vou começar aqui pela cozinha. Eu vou ficar com o meu celular porque são 10 dicas, eu não quero esquecer de nenhuma, tá bom? Então, aqui foi o primeiro ambiente a ficar pronto em casa. A cozinha, tudo que eu pensei aqui é de muito tempo. Então, a gente está morando nesse apartamento há mais ou menos uns 4 anos. E tinham coisas aqui que tinham bem definidas na minha cabeça. O piso de ladrilho hidráulico, esse revestimento que lembra um revestimento de metrô. Muitas e muitas coisas daqui foram coisas que eu sonhei por muito tempo. E esse estilo, assim, que tem uma carinha um pouco mais retrô, também foi dessas inspirações que eu fui juntando há muito tempo. E o fato de também ser tudo branco é algo que me agrada muito. Aqui desse lado, eu acho que o fato de ser branco dá muito destaque para todos esses detalhes, né? Então, aqui tem muita coisa que é de viagem, garimpos de vários lugares diferentes. E eu gosto muito de olhar para essas coisas no meu dia a dia, me fazem sorrir no meio do dia. Eu acho que, assim, a dica máxima para ambientes pequenos é você aproveitar o máximo possível os espaços. E mais ou menos todas as dicas, elas giram em torno dessa ideia. Então, aqui, por exemplo, do lado da minha geladeira, eu guardo meu varal de piso. Eu dobro ele, coloco do lado da geladeira, ele é alto, não caberia em nenhum dos meus armários. Então, isso me ajuda muito no dia a dia. A outra coisa que também eu penso muito sobre aproveitar o espaço e tal, é ter uma ligação entre os ambientes. Então, se você ver, se você reparar aqui, está tudo interligado. Minha cozinha com a minha lavanderia. Então, também isso ajuda bastante a dar essa sensação de amplitude. O ambiente parece muito maior. Imagina se tivesse uma porta aqui, ia dar uma quebra. Então, isso também ajuda bastante. Agora, o que você tem que pensar é nem sempre tudo que é bonito é usual. Então, aqui em casa, nós somos em duas pessoas e a gente não faz muita fritura. Mas se, por exemplo, na sua casa, você faz bastante fritura e, de repente, tem mais pessoas, tem mais volume de roupa, pode ser que isso não seja uma ideia tão boa pra você. Então, pensa. Tem que ser legal, usual, né? Ter algo bonito esteticamente, mas também, e principalmente, pro seu dia a dia tem que funcionar também. E já vamos para a terceira dica. Ainda aqui na cozinha, barra lavanderia, porque realmente é o espaço menor que eu tenho em casa. Se você ver, olha aqui esse espaço de circulação. Ele é realmente bem limitado. Então, imagine se eu viesse aqui nessa bancada e ainda fizesse um dente pra caber, né? Uma pia de sobre... não de sobrepor, mas de encaixar aqui. Não ia ficar tão legal, ia ficar com menos espaço ainda. Então, o que eu fiz aqui foi colocar essa daqui, que ela é de sobrepor, ela é de encaixe. E ela vem um pouquinho, né? Essa cuba, ela sai um pouco. Mas a bancada é uma coisa única. Então, isso também é algo que, assim, a bancada da cozinha até a lavanderia, ela vai até o fim. E isso, o olhar, ele é direcionado pra um ponto final. Então, também não tem várias quebras. Isso te dá bastante sensação de amplitude. Então, aqui na lavanderia é onde moram os grandes tesouros aqui de segredo pra ambientes pequenos. Pra você ter uma ideia, olha só o que eu fiz pra conseguir pendurar as minhas roupas aqui. O que que eu fiz? Aqui, se você der uma olhada aqui em cima, eu tenho todos esses cabelos. Olha só quanta roupa cabe. Como eu disse, eu moro aqui só eu e o meu marido. E meu cachorrinho já é em mim. Mas a roupa é só amiga do meu marido. E daí, cabe tudo pra gente. Assim, toda roupa da semana cabe aqui. Isso nada mais é do que um varão desses que você coloca roupa dentro do seu armário, mas que eu trouxe aqui pra lavanderia. E eu acho essa uma solução incrível pra ambientes pequenos também. Então, saindo aqui da minha lavanderia barra cozinha, eu tenho aqui a minha varanda, que também tá praticamente tudo integrado. Você vai ver, depois quando eu te mostrar com a sala, tá tudo juntinho. E aqui na varanda eu tenho duas dicas principais pra te dar de aproveitamento de espaço. A primeira é com relação a ter vários apoios pra quando vem visita, quando a gente tá recebendo, eu tenho bastante opção. Então, eu tenho puff, eu tenho poltrona lateral, tenho sofá, tenho as próprias cadeiras da mesa. Então, tudo isso faz com que no dia a dia não fica com cara de um lugar que é pra receber um monte de gente, tá com carinha de casa aconchegante. Mas também, quando eu recebo, eu consigo acomodar bastante as pessoas. Além disso, o fato da minha mesa ter um pé central me ajuda muito. Então, eu consigo encaixar ela bem perto mesmo ali da esquadria, ali da varanda mesmo. E daí, eu consigo aproveitar toda a lateral com as seis cadeiras. Mas eu poderia trazer ela mais pra dentro da varanda e colocar mais duas cadeiras em cada ponta. Então, isso te ajuda muito também. Seja uma mesa redonda, quadrada, retangular. Se você tiver um pé central, é muito melhor pra você aproveitar o máximo possível o seu espaço. Então, como eu te disse, a sala e a varanda estão praticamente integradas. Eu não fiz o mesmo piso porque eu fiquei com receio de chuva e tal. E meu piso da sala e dos quartos são pisos de madeira. Mas, eles dão essa sensação de estarem todos juntos porque, realmente, a minha sala de jantar, entre aspas, é na varanda e a sala está aqui. Então, tá tudo junto, né? Basicamente. O sofá, ele é retrátil. Então, é algo também que é muito positivo pra você que tem um espaço menor. Você tem essa possibilidade de, às vezes, abrir mais espaço ou deixar o espaço mais aconchegante pra esticar as pernas e tudo mais. E, aqui atrás, eu tenho essa mesa que fica atrás do meu sofá que ela serve tanto pra você poder servir. Então, se, por exemplo, um dia que eu já recebi bastante gente aqui em casa no meu aniversário, eu servi toda a comida ali, fiz, tipo, um brunch em casa. E as pessoas se serviam ali e levavam pela casa. Você viu gente que comeu aqui no sofá, na varanda e tal. Então, tem bastante opção pra você brincar, né? Tendo essas opções de apoio. Aqui atrás de mim também tenho a minha estante. Tenho uma poltroninha pra leitura. Então, também é um espaço que eu gosto bastante e que dá também pra interagir no dia a dia, ter mais aconchego, ficar o momento de tomar um chazinho. Enfim, também gosto bastante desse ambiente aqui em casa. Então, vamos ir aqui para o último cômodo da casa que ficou pronto. Lembra que eu falei ali da cozinha que foi o primeiro? Esse foi o último. Ficou pronto há pouquíssimo tempo. A gente tá morando aqui há quatro anos, quase quatro anos. E esse foi o último que ficou pronto. Tem um motivo? Tem. Era o quarto da bagunça. Mas agora não é tão mais da bagunça. Então, vamos entrando que eu quero te mostrar os detalhes. Então, olha só. Essa dica nem estava anotada, hein? Essa porta aqui, ela também é de correr. Ela fica presa dentro da parede. É bem legal também pra espaço pequeno. Mas é uma dica essa. Ainda tem muito mais pra te falar. Aqui, então, era o quartinho da bagunça. Isso estava tomado. Era pura bagunça mesmo. E daí agora virou o nosso home office. Sabe ali onde eu te mostrei na sala? A mesa que fica atrás do sofá? A gente estava trabalhando ali com uma cadeira nada própria. Estava detonando com as nossas costas. E daí a gente fez aqui esses dois apoios. Essas duas bancadas e essas duas prateleiras. E aqui desse outro lado tem esse armário. Incrível, perfeito. Que eu ganhei do meu avô. Ele já está na família há mais de 60 anos. Meus avós ganharam de presente de casamento. E quando a gente casou, ele me deu de presente. Estava bem detonadinho. A gente fez uma reforma toda. Então você está vendo aí como ele é lindão. E eu gosto muito daqui. Não tem muitos, muitos truques. Realmente é só essa estação de trabalho. Esse armário. E essa parede também que eu fiz. Que eu mesma pintei. Peguei um pincelzinho. Tinta preta. A parede já estava branca. Fui lá e fiz essas pintinhas todas. E eu adoro esse ambiente aqui de muita paz. Então, saindo do quartinho de artes. Nós temos aqui mais duas portas. À direita aqui está o meu quarto. E aqui está o banheiro que eu já vou te mostrar. Mais uma dica extra que não está na lista dos 10. Olha lá que eu vou te passando várias outras dicas. Mas esse espelho que está aqui atrás de mim. Também, assim, dobrou o tamanho do apartamento. Porque ele está no final de um corredor. Então quando eu coloquei esse espelho. Ele literalmente dobrou o tamanho. Então também indico. Use e abuse dos espelhos. Vamos lá para o banheiro? Então estamos aqui no banheiro. Você pode ver até que molde está diferente. Também bem estreitinho. O banheiro bem pequenininho. O apartamento como um todo tem 89 metros. Eu acho que ainda não te falei isso. Uma informação importante. Eu gosto muito desse banheiro. Porque o formato dele me possibilita ter uma circulação. Mas eu precisava de mais espaço de armazenamento. E tudo isso que você está vendo é um armário. Esse espelho esconde um armário. Então essa é uma grande dica que eu tenho para te dar. Ao invés de você colocar só um armarinho e tal. E putz, aqui era o meu espelho. Coloca um armário ou um espelho. Você pode ter os dois. Então se você ver a profundidade não é muito grande. Ele tem que ter, se você for escovar os dentes. Esse daqui é um lavabo. Então a gente não escova os dentes aqui. Mas se você for pensar, você tem que pensar assim. Se ele for muito profundo, você bate a cabeça na hora de escovar. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de detalhe. Mas ainda que ele seja um pouco mais estreito do que o meu. Você ainda consegue guardar bastante coisa. Eu tenho muita, muita coisa mesmo aqui dentro. Não sei o que seria de vir sem esse armário. E daí fechando é um espelho super clean. Gosto muito dessa ideia. Então, essa é a última porta que dá acesso. Tem ainda o meu banheiro aqui. Mas essa é a última porta, né? Que é o meu quarto. E daí aqui também é um ambiente bem pequenininho. A minha cama, ela é queen. E na lateral eu tenho um pouco mais de 50 centímetros. A minha mesinha de cabeceira tem 50 centímetros. Então assim, é bem estreitinho nas laterais. Eu precisava de espaço. Aqui, o meu armário, são quatro portas de corrente. São quatro portas grandes. Mas pra guardar roupa de cama, assim, vai ficar muito difícil. Então, aqui eu coloquei uma cama box, né? Essa parte de baixo todinha é só de roupa de cama. E isso, assim, me salva. Porque não tem só isso. Tem várias coisas. Eu tenho cesta de piquiri que tá aqui dentro. Coisas grandes. Até mesmo, por exemplo, se você não tiver espaço, como eu te falei, do lado da geladeira. Você pode colocar coisas maiores. Escada. Eu vejo gente guardando. Então, é um espaço muito, muito bom que não dá pra desperdiçar. Já desse lado aqui, eu tenho essas portas. Que são quatro portas de correr. Que é o meu armário. E eu gosto muito desse detalhe da Bozerri. Então, todos esses detalhes aqui. Que é como se fosse uma parede. Quando você olha. Como é um armário muito grande. Eu tinha receio de ficar algo muito, assim, bruto. Eu queria algo um pouco mais delicado pra cá. Então, eu coloquei esses detalhes. E daí, eu abro aqui. Normalmente, não tem um puxador. O puxador é esse próprio, né? A instalação da Bozerri. E eu gosto muito. É uma solução que tem aqui no quarto, né? Por ser porta de correr. Ela dá toda uma circulação bem melhor pra gente. Porque pensa. Olha só. Eu tô aqui. Já tá bem estreito. Imagina se eu ainda tivesse que abrir a porta. Particularmente, eu prefiro porta de abrir. Mas a de correr. Ela te dá toda a funcionalidade. E também te traz um pouco mais de circulação, né? E pra você ver como o meu banheiro realmente é bem pequeno. Eu tô até dentro do box pra poder te mostrar. É um quadradinho. Mas também cabe tudo que eu preciso. Tem aqui embaixo um armário bom pra eu guardar minhas toalhas aqui no banheiro. O espelho. Eu acabei optando por esse espelho veneziano que eu sou apaixonada. Então, o meu espaço de armazenamento tá mesmo lá no outro banheiro que é o lavabo. Mas não tem muito o que mostrar. É esse piquitinho de espaço mesmo. Então, eu espero que você tenha gostado desse tour das dicas para ambientes pequenos. Que, na verdade, servem pra qualquer ambiente, certo? E se você tem mais alguma dúvida, quer saber mais alguma coisa sobre decoração do It Yourself, a gente tá preparando muitos conteúdos legais pra trazer aqui pra você. Então, deixa nos comentários que eu vou ficar de olho. Aproveita também pra se inscrever aqui no canal. E se você ainda não acompanha, acompanha a gente no Instagram também, tá bom? Estará sempre aqui. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo também. Um beijo e até mais!